Atenção pessoal para mais uma super promoção de Jotur da Ana Morena. Tudo bem, Vilma? Tudo certo? Ana Morena é o seguinte, é uma fábrica que tem a lojinha, tá certo? E transa acessórios artesanais. Vocês que fazem? Nós fazemos. Então de parabéns, estão muito bonitos. Vem cá, isso aqui é uma alpargatinha em camurça, é isso? Não é alpargatinha, é uma sapatilha. Sapatilha, desculpa, é chamada Maria Mole, é isso? Maria Mole. Super transada, precisa transar com jeans, vai na praia, põe uma sainha, é isso? 1.590 cruzeirinhos tem nessas opções de cor aqui, tá certo? Olha só, tem bastante variedade. 34 ao 40, tem numeração tranquila, agora dá uma olhada. Daqui, desse calçado até esse aqui, olha, são as sapatilhas, é isso? Sapatilhas. Por 1.690 cruzeirinhos, também tem bastante numeração e tem bastante variedade de cor, tá certo? Certo. Para você sempre transar, um acessório sempre transado. Agora esses dois calçados, dá uma olhada. Os dois custam 1.890, cada parte desse aqui, tá certo? Com solinho em couro, um sapato que tem camurça e tem couro, é isso? Super transado, 1.890. Essas aqui são tiaras em camurça, super trabalhadas. Cada uma dessas aí, 300 cruzeirinhos, tá barato, hein? 300 cruzeiros. Fivelas, das mais variadas, dá uma olhada, cada uma por 260 cruzeirinhos. Olha só que bonitinho, olha só. Dá uma olhada aqui, uma super fivela, muito bem acabada, para você transar. Tem inclusive as com lacinho, por 260 a cada uma. Todas as cores. Beleza, todas as cores. Ana Morena, rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 75, no Itaim. Promoção a partir de domingo, tá aberto domingo, preço ela vai segurar até quarta. E checa, se eu tenho um cheque predatado. Ah, segura um chequinho e olha só, o preço ela segura até quarta-feira. Vem conferir. Promoção a partir de domingo, tá aberto domingo, tá aberto domingo, tá aberto domingo.